Um jovem de 23 anos foi morto com pelo menos 10 golpes de faca na madrugada de ontem em São Francisco do Glória, na zona da Mata Mineira. Rafael Cesario de Jesus foi encontrado na porta de um bar que fica na Praça Central. A perícia esteve no local e confirmou a agressão. O morador da zona rural é um dos suspeitos do crime. Ele foi visto saindo correndo do local com a roupa suja de sangue. O nome dele não foi divulgado e o homem ainda não foi encontrado. O homicídio foi depois do fim de uma festa que acontecia na praça. Rafael tinha passagens na polícia por tráfico e furto e tinha saído há pouco tempo da cadeia. O corpo dele foi levado para o IML de Muriaé. A polícia civil vai investigar o caso.